Tá pronto, Ciribão? Tá pronto? Estamos prontos? Fátima e Pastor autorizaram, vamos nessa de Dei Doido com um efeito especial. Circuito Brasileiro de Vôlei de Praia, sexta etapa open feminino, para início de partida na quadra central, valendo vaga na semifinal de topes amarelos. Com a número um da Paraíba, campeã mundial sub-19, campeã sul-americana, a borulhinha dos olhares, aí vem ela, Andressa! Com a número dois, sua parceira do Rio de Janeiro, campeã sul-americana, campeã mundial sub-21, The Baby Dragon, vitória! Técnico da equipe, Frederico Dias, CT, céu, recreio. Elas jogam contra de topes azuis, senhoras e senhores. Com a número um de Espinosa, Minas Gerais, para o mundo inteiro. Bem campeã mundial sub-21, campeã olímpica da juventude, campeã brasileira, campeã da etapa do circuito mundial na Holanda, a imperatriz. Ana Patrícia! Com a número dois, sua parceira do Ceará, senhoras e senhores. Campeã sul-americana, campeã da etapa do circuito mundial na Holanda, campeã brasileira em todas as categorias, a mão de pedra, Rebeca! Técnico da equipe, The Billet Mines, Reis Castro, Beach Volley, High Performance. É isso aí, então, Maradona já inserindo, né, os times na quadra de jogo, na sagrada quadra do circuito brasileiro de vôlei de praia, na arena montada aqui no Centro de Desenvolvimento Vôlei Brasil, da Confederação Brasileira de Vôleibol. Estamos abraçados por nada mais, nada menos do que cento e oito mil metros quadrados na sede principal da Confederação Brasileira de Vôleibol, aqui no CDV. E a bola vai entrar em jogo, hein, com o saque da vitória. Aí Ana Patrícia, parou no bloqueio da Andressa, Ana Patrícia no retorno, jogou essa bola pro fundo, deu cobertura da vitória, veio pro contra-ataque, a bola bateu na fita, tentou de pé canhoto. A Ana Patrícia, que é habilidosa com os pés também, a Imperatriz, tentou botar essa bola pro alto, acabou não conseguindo. Sacou na rede a vitória, um. Andressa tirou bem essa bola do pé da rede, no roco, pegou no Patrícia, solta um braço pra diagonal. 2-1. É, Rebeca, preparada pro saque, tá? É, mão de pedra. Sacou pra cima da vitória. Andressa, vitória, linda, tirada pra linha da vitória. Tudo igual dois-dois. Ana Patrícia, Rebeca, Ana Patrícia, opa, conseguiu, e a bola caiu. Conseguiram ali numa jogada, a lá, tem bola, né? A Andressa e a vitória passasse a bola pro outro lado no susto e surpreenderam. A Ana Patrícia e a Rebeca, 3-2. Ana Patrícia, Rebeca, Ana Patrícia, pela entrada de rede, soltou o braço pra diagonal. Mais uma bola esticada pela Ana Patrícia, com a mão direita, jogando essa bola com a profundidade ali pra diagonal e se dando bem, né? Superando o bloqueio da Andressa e a cobertura da vitória. Tudo igual, 3-3. Vitória recebeu, Andressa, vitória, parou no bloqueio da Ana Patrícia, né? A vitória foi pra tentativa de largada por trás do bloqueio quando viu. Tinham dois braços apavelhando a bola dela ali na rede. A Ana Patrícia é gigante, né? Pra esse bloqueio, pra esse super toco. 4-3. Vitória quebrou. O parceiro no saque chapado da Ana Patrícia, 5-3. Aí o saque estressa da Ana Patrícia. A Ana saca, vem andando tranquilona pro fundo da quadra pra sacar. É demais, é muito legal o estilo de jogo. A maneira, né, que se comporta em quadra a Ana Patrícia. É uma verdadeira craque, é uma monstra. Joga muito. Aí Andressa, vitória. Bola com desvio no bloqueio da Ana Patrícia. A Rebeca não conseguiu devolver. 4-6. Sacou pra fora, vitória. 7-4. 7-4. 7-4. Andressa, lindo shot pra diagonal. Aí Andressa, meu amigo, que bola. Tirou ali a maguinha, hein? Jogou a sábado no lindo shot, fundo diagonal. 5-7. 7-7. Ana Patrícia, sob a ameaça da pancada. Aí o pinguinho jogou na um piquititinha da Ana Patrícia, hein? Bola de gênio. 8-5. 5-5. Andressa, que pecado, hein? Esse shot no fundo do corredor acabou saindo. E saiu por pouco, hein? 9-5. 9-5. 9-5. 10-5. Sacou pra fora, Ana Patrícia. 6-9. Lembrando, esse é o último jogo valendo pela rodada de quartas de final. Aqui na quadra central, ó, só pra refrescar a memória da galera e informar a quem entrou na transmissão nesse momento. Tá nos jogos das 10 da manhã, as duas partidas realizadas, ambas válidas pela rodada de quartas de final. Tivemos Agatha e Duda aplicando um 2-0 pra cima da Neide e da Aline Lebioda aqui na quadra central. E na quadra de fora de número 2, partida também válida pelo bloco de jogos das 10 da manhã na rodada de quartas de final, tivemos Juliano e Josi aplicando um 2-0 pra cima do time Ângela e Egei. Então, ó, Agatha e Duda, Josi e Juliana, times já classificados pra rodada semifinal que vai rolar na noite de hoje, sabadão, aqui em Saco Arena, no Centro de Desenvolvimento Vôlei Brasil, com transmissão ao vivo do canal Campeão Sport TV e, é claro, a nossa tradicional arquibancasa. Parabéns aí a Josi e a Juliana, a Agatha e a Duda que já adiantaram o serviço, né, já fizeram a parte delas garantindo classificação à rodada semifinal. Oito e dez. É a Maguinha, Paraibana, Andressa. Andressa que foi campeã da etapa do Circuito Mundial da E5B de nível 1 estrela, em Miguel Pereira, jogando ao lado da Diana. E a sua atual parceira, Vitória, que é campeã mundial no Sub-21, também já experimentou o gostinho doce, né, saboroso de subir no pódio de metapa do Circuito Mundial nessa mesma etapa em que venceu a Andressa, né. Andressa e a Diana derrotaram na decisão, uma decisão brasileira, o time Vitória e Val. Vitória e Val ficaram com a medalha de prata, Andressa e a Diana faturaram o ouro nessa etapa do Mundial da E5B de nível 1 estrela, em Miguel Pereira, na região serrana do estado do Rio de Janeiro. Vitória, o Andressa estourou o ataque e a Vitória foi de uma categoria absurda nessa bola, e ela recebeu o saque já em tom de levantamento e a Andressa acabou não encaixando a mão bem na bola, jogou o ataque pra fora, falta de sorte ali da Andressa, que é uma cacaça também, né. Estamos na verdade em quadra quatro grandes jogadoras, Rebequinha e Ana Patrícia que irão debutar em Olimpíadas, né, o time atual campeão brasileiro, e a Andressa e a Vitória. A Vitória, essa menina, apesar de jovem, tem um jogo realmente impressionante, é um jogo de veterana. A Vitória, a partir do momento que conseguir, de repente, equilibrar um pouquinho mais o lado emocional com a capacidade de jogar, meu amigo, às vezes a Vitória, ela se prende um pouquinho no caminho, nos jogos, por se deixar afetar pelo lado emocional, principalmente no momento que está muito atrás do placar, mas é uma grande jogadora, uma menina incrível, fora de quadra, de uma postura super bacana, alto astral, adora a Vitória, tem muito respeito por ela dentro de quadra, e é aquele tipo de jogadora que a gente olha em quadra, apesar da idade, vê jogando e fala quanta capacidade, né, essa menina realmente parece uma veterana jogando, já tem resultados que a colocam realmente como uma veterana e mostram a total capacidade de jogo dela. Campeã mundial sub-21, fez campanha em uma etapa de circuito mundial aqui no Brasil, enfim, outros grandes resultados. Vitória vem escalando aí um paredão, né, que foi escalado por muitas atletas que hoje estão no topo dele, colocadas, né, posicionadas e apontadas como as melhores aí da modalidade no Brasil e no mundo, e a Vitória está escalando esse paredão também para posicionar-se no topo, por conta de tudo que vem mostrando dentro da quadra a jogadora da cidade Petrópolis, aqui no estado do Rio de Janeiro, atualmente morando no bairro da Barra da Tijuca. A Ana Patrícia conseguiu nesse labezinho tirar a possibilidade de defesa da Vitória e da Andressa, é o tempo solicitado pelo professor Ferdérico de Anza, é o Cetecel Recreio Técnico do time Andressa Vitória. O Fernando já batendo aquele papo ali com a Andressa e com a Vitória. Andressa e a Vitória chegaram até essa rodada de quartas de final após um 2-0 acachapente, né, para cima do time paraense formado pela Rafael e pela Jéssica, porém a gente tem que destacar que a Jéssica, num dado momento do dia de ontem, numa partida realizada aqui na quadra central, contundiu o tornozelo direito à Índia, e aí fez a sequência do dia de ontem com o tornozelo direito machucado e isso acabou realmente quebrando o ritmo de jogo da Jéssica, que é uma defensora de mão cheia, uma das grandes aqui no circuito brasileiro de vôlei de praia, eu não me canso de repetir isso. Admiro muito o trabalho da Jéssica como jogadora no fundo quadra, é uma jogadora que tem realmente uma velocidade, uma mobilidade e uma visão de jogo para defender o fundo da quadra incrível, impressionante, porém a Jéssica, no dia de ontem, acabou sofrendo esse contratempo, contundiu o tornozelo direito, que certamente atrapalhou a trajetória dela, e atrapalhou a trajetória do time também, por conta dessa contusão da Jéssica, que realmente não jogou 100%. Aí a vitória, o saque flutuante, Rebeca, desviou essa bala no meu aqui, a Andressa, porém a bala caiu fora. Dezessete-nove. Que bola, pegou a vitória, hein? Aí a Andressa de segunda aproveitou. É o que eu falo, né? Tecnicamente, é uma jogadeira impecável essa menina. A vitória é incrível, né? Um saque dificílimo em direção ao vértice, a Forquilha. A vitória conseguiu rodar, pegou essa bola pelo rabo, botou em condição da Andressa derrubar. Dez e dezessete. Andressa sacou o flutuante para cima da Ana Patrícia. Rebeca, levantamento chutadinho da Rebeca, para a Ana Patrícia meter bronca ali para a linha, hein? Dezoito e dez. Dez. Aí a vitória mais uma vez, hein? Recebendo um saque dificílimo. E aí com base na sua categoria, botando, recebendo a bola, deixando em tom de levantamento para a Andressa. E a Andressa veio fortíssima por essa bola. Que isso, Maguinha? Rebeca, Ana Patrícia, bloqueio da Andressa. A bola não cai. Aí a Andressa. A Andressa no contra-ataque, acabou jogando essa bola na rede. Dezenove e onze. Vitória, Andressa. Aí a vitória, na tesoura, defendida pela Rebeca. A pancada da Ana Patrícia para o meio fundo. Vinte e onze. Andressa. Olha aí a Andressa, hein? Lindo cutshot da Andressa para marcar o décimo segundo ponto para a Andressa. Dez e vinte. Vitória. Soltou o braço surpreendendo, Ana Patrícia. Treze e vinte. Bom saque da Andressa. Quatorze e vinte. E a Andressa sacou muito, a vitória e a Andressa, as duas, ambas, sacaram muito ontem no jogo contra a Jéssica e a Rafaela. A vitória, no segundo sete, pelo menos os quatro exes seguidos fez. A Andressa fez entre seis e oito exes na partida no segundo sete. Porém, dessa vez, o saque da Andressa foi recebido para a Ana Patrícia. Final do primeiro sete, vinte e um, para a Ana Patrícia e Rebeca. Quatorze, para a Andressa e vitória. Maradona, tá com você. E aí? Traz algo refrescante para a gente. Esse é bom, Rick Lopes? É o meu favorito, ó. Esse é o meu favorito. Sabor morango e limão. Gosto muito desse. O pessoal não tá entendendo o que a gente tá falando, mas eu tô falando do Django, ó. É, esse é meu. Esse é meu. Django, pessoal. Isotônico cem por cento natural. Muitas coisas bacanas. Não tem adição de açúcar. Tem água de coco nele. Tem tapioca. Muita coisa bacana. Fechada, para você repor suas energias, suas minerais. Vou tomar aqui ao vivo. Posso? Django. Vamos, então, reiniciar o jogo com a vitória sacada da bola de abertura. Do segundo sete para cima da Rebeca. E a Rebeca tentou o lobby. A vitória pegou. Esperta. Soltou o braço ali no corredor. A bola da Ana Patrícia voltou de graça. E a vitória já recebeu levantando. A Andressa aproveitou para marcar o primeiro ponto para a dupla. 1-0. Está aí, Ian. Tudo começou com um bom saque da vitória. Aí a vitória levantando no capricho para a Andressa. E a Ana Patrícia é demais, né? É demais. Ela foi lá reconhecer o trabalho da vitória. Magnífico. Da Andressa, magnífico também. Cumprimentou as duas. Que demais. Aí a vitória sacou para cima da Rebeca. Ana Patrícia levantando de toque no capricho. Está aí o lobby da Rebeca por trás da Andressa. 1-2. Esse lobby corredor aí da Rebeca. Matador, né? Vitória. Andressa. Aí a vitória parou no bloqueio da Ana Patrícia. Vitória de canhota conseguiu recuperar a bola. Atacou para a Diagonaldo. Defesa da Rebeca que vem para o contra-ataque. Atacando com desvio no bloqueio da Andressa. Tudo igual 2x2. Andressa. Aí a vitória virando essa bola. A arbitragem marcando bola fora sem desvio no bloqueio. 3-2. Virando então para cá. Ana Patrícia e Rebeca. Rebeca vai sacar para 4. O levantamento da Andressa ficou trepado. O levantamento da Andressa ficou trepado. Vitória. Andressa levantando o capricho dessa vez. Aí a vitória acabou atacando a bola na fita. 5-2. Rebeca. Rebeca. E aí a vitória. E aí a vitória. E aí a vitória. Lembrando que nesse momento também de maneira simultânea acontece o outro jogo válido pela rodada de quartas de final. Desse segundo bloco da manhã de sábado aqui em Sacuarema. Bloco das 10h50 da manhã. Temos Carol Somberg e Bárbara Seixas enfrentando a dupla das meninas poderosas. Tainá e Vitória, hein? E eu queria aproveitar para dar moral para a Tainá aqui através da transmissão. A Tainá, além de ser uma cracaça dentro de quadra. Jogadora gente boa demais. É uma baita de uma cantora. Toca um violão esperto. E canta legal demais a Tainá. Durante aqui o jantar de confraternização que tivemos no restaurante do CDV no final do ano passado. Após a última etapa do feminino realizada no ano passado. A quinta etapa, melhor dizendo. Claro, cumprindo o protocolo da Organização Mundial de Saúde. Preocupados, é claro, sempre com a preservação dos atletas e de todos que se fazem presentes aqui no CDV. Nós tivemos um jantar de confraternização muito legal. E um show da Tainá. Violão e voz legal pra caramba. Muito bacana. Parabéns a Tainá, que além de ser uma craque. Andou vôlei de praia, cracaça na música também. Canta muito, hein? Canta muito, toca um violão. Nota 10, a Tainá. Fera braba. Fera braba. Ana Patrícia tentou atacar essa bola no corredor, jogou pra fora. Aí pra cá do jogo, 6-7. Ana Patrícia, virando essa bola no side-down, ficou uma pancada ali no fundo do corredor. Batendo essa bola entre o bloqueio da Andressa e a antena, Ana Patrícia. 8-6. Ana Patrícia sacou-me em cima da vitória. E aí a vitória, na verdade, tentou botar essa bola pra Andressa atacar. A bola passou um pouquinho, contou com a sorte. Quem trabalha tem sorte, merece a sorte também. E a vitória, a sorte tava do lado dela nessa recepção. A recepção caiu direto do outro lado. Vindo com o sétimo ponto pra Bicla, 7-8. Aí o saque flutuante da vitória. Essa bola da Ana Patrícia veio quentíssima, né? Aí a vitória conseguiu nem colocar o braço pra tentar a defesa. 7-9. Aliás, 9 pra Ana Patrícia e Rebeca. 7 pra Andressa e vitória. Aí a Rebeca sacando no corredor. Vitória. Andressa. Aí a vitória conseguiu surpreender. A Ana Patrícia que fazia o recorde pra tentar a defesa. 8-9. Andressa. Rebeca conseguiu puxar essa bola. Andressa deu uma quebrada ali no passe. Se a vitória ajudou, a Andressa vai ter que passar de graça. Rebeca, Andressa. Dessa vez se redimindo, recebendo bem. O ataque da Rebeca. Soltando o braço, maguinha. Isso é o jogo da craque, né? A Andressa acabou vacilando numa recepção. Deu uma quebrada. A vitória falou, eu tô contigo. Botou a bola pro alto. A Andressa passou. A equipe amarela trabalhou a defesa. E a Andressa, no contra-ataque, conseguiu acertar uma pancada ali na bola. Superando a marcação da Rebeca. Empatando esse segundo set em 9-9. Que trabalho de equipe feito pela vitória e pela Andressa pra agarrar esse nono ponto e não deixar escapar, hein? Tudo igual. Ana Patrícia. Rebeca. Por trás do bloqueio. Chote fundo corredor. 10-9. 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 Vitória. Andressa, abriu seu levantamento. A Vitória um pouquinho afastada. Tacou pela saída. Aí a Rebeca soltou o braço, botou a bola direto pra fora. Tudo igual. 10-10. 10-10. A Vitória acabou vacilando o jogo. Esse saque fora. Vamos então ao tempo técnico do jogo nesse segundo set. 21 pontos acumulados. 11 para Ana Patrícia e Rebeca. 10 para Andressa e Vitória. Reis Castro, técnico do time Ana Patrícia e Rebeca. Vai bater aquele papo com as duas. E o professor Fred Dias, técnico do time Andressa e Vitória também, né? Aí é a vez dos técnicos trabalharem. Aí o Fred Dias. O professor Fred Dias tem uma maneira muito legal, né? De conduzir os jogos. Já assisti de perto, perto do banco da equipe Andressa e Vitória em alguns jogos. Em momentos de folga. E o Fred tem aquela cara de durão, mas é um cara que quando está ali ocupando o banco destinado a ele de técnico, ele procura sempre de maneira positiva falar com as meninas. Evita aquela cobrança excessiva. O Fred procura realmente deixar as meninas à vontade para fazerem o que sabem dentro de quadra, confiando no trabalho delas. Que tem também o seu background, né? O seu conhecimento. E o Fred é um técnico que inclusive já me confidenciou que a posse acredita muito nessa relação um pouco mais leve, né? Afinal de contas, o jogo já traz um peso natural. E o Fred procura conduzir as suas jogadoras de um jeito mais tranquilo, mais leve e legal pra caramba. Parabéns aí ao Fred Dias, um dos grandes, né? Do circuito brasileiro de vôlei de praia. Técnico casca-grossa. Já trabalhou com as seleções de base da Confederação Brasileira de Voleibol. E tá aí, seguindo seu trabalho com grandes jogadoras, né? Técnico também do time Val e Vivi. Enfim, já esteve também com outras grandes jogadoras e grandes jogadores do circuito brasileiro de vôlei de praia. Fred Dias. Técnico do time Andressa e Vitória. Vitória esperta, atacou, esperando o bloqueio da Ana Patrícia. Empatando o segundo sete, 12 e 12. Bom, saque da Vitória! Esse pra ela! Agora sim entrou esse saque. Ela tava insistindo, alguns foram pra fora dessa vez. Entrou o saque, hein? Aí a Vitória sacou pra cima da Ana Patrícia dessa vez. Ana Patrícia no contra-ataque. Atacou pra fora, 14 e 12. Aí a Ana Patrícia dessa vez largou o aço ali pra cima da bola. Que espaço tinha ali a Ana Patrícia, hein? Pequeno. Conseguiu jogar essa bola entre o bloqueio da Andressa e a antena. E meu amigo, com a velocidade no ataque, impressionante a Ana Patrícia. 13 e 14 e 14. Rebeca, saque flutuante, Andressa. Vitória levantou no capricho pra Andressa. Atacou essa bola com desvio no bloqueio da Ana Patrícia. 15 e 13. 15 e 13. Rebeca, aí a Ana Patrícia. A Ana Patrícia, o bloqueio da Andressa. Tá aí a maguinha. É craque de bola também. Fez pontos mostrando toda a sua capacidade. Esse é mais um. É um bloqueio perfeito fechando a porta na cara da Ana Patrícia. 16 e 13. Andressa no saque flutuante. A Ana Patrícia buscou lá embaixo. Vai ter que atacar de graça. Vitória, Andressa. Aí a Vitória. Atacou essa bola acelerando pra cima da Ana Patrícia que fazia o recorde. Espertinha a Vitória. 17 e 13. Aí o tempo solicitado pelo professor Rens Castro, né? O técnico do time Ana Patrícia e Rebeca, que tá vendo aí o caldo começar a entornar. E aí deu aquela parada pra bater um papo com as meninas, né? O Reis é mais um gigante, né? Do circuito brasileiro de vôlei de praia. Mais um dos grandes técnicos aí do Brasil e do mundo. É o Reis Castro que representa o centro de treinamento High Performance lá no Ceará. Nove vezes campeão do mundo. Dez vezes campeão brasileiro. Indo pra sua quarta Olimpíada, o Reis. Em Pequim, 2008, esteve ao lado do time Ana Paula e Larissa. Em Londres, 2012, conquistou a medalha de bronze ao lado do time Larissa e Juliana. No Rio, 2016, foi quarto colocado com o time Larissa e Talita. E tá indo pra sua quarta Olimpíada com um time diferente. O cascudíssimo Reis Castro. The Brilliant Minds, como apelidou Maradona. Legal, hein? Todo o nosso respeito também pelo trabalho dessa fera, desse monstro. Também o Reis Castro. Aí a Andressa sacou pra linha. Ana Patrícia. Aí a Ana tacou pra diagonal. Que defesa da vitória. Vitória ligada. Jogou essa bola de primeira pro outro lado. Rebeca vem pro contra-ataque. Atacando pra fora, sem desvir o bloqueio. Dezoito e treze. Ana Patrícia. Olha só, Andressa, valeu esforço. Vitória passou como deu. Rebeca botou pro alto. Toma ali pra encadada na Patrícia. Defesa da Andressa. Vitória. Andressa no contra-ataque. Rebeca impiedosa. Essa bola da Rebeca é pra matar. É pra derrubar. Um ralho impressionante num caldeirão fervendo. A Rebeca de primeira na manchete. Cheia de maldade. Botou essa bola no fundo. Marcando o décimo quarto ponto pro time. Quatorze e dezoito. Que jogaço esse é o Circuito Brasileiro de Valeu de Praia. Vale e vai agora na semifinal. Aí Ana Patrícia sacou pra fora. Dezenove e quatorze. Que hora pra errar, hein Ana? Não faz isso não. Aí a vitória. Preparada pro saque. Que jogaço. Aí a vitória sacou pra cima da Ana Patrícia. Rebeca levantando no capricho. Segura essa mochila dela, Patrícia. Que eu quero ver. Que que é isso, hein? Deixou a coluna da vitória e da Andressa em S, hein? Quanta maldade, Ana. Faz assim não, hein? Quinze e dezenove. Rebeca sacou pra cima da Andressa. Vitória. Andressa atacou pra fora. Dezesseis e dezenove. E a vantagem grande, construindo ali pelo time Andressa e Vitória, começa a ruir, hein? É Castelo de Areia, meu amigo. Cidra Nolli vai desmoronar. Dezesseis e dezenove. Rebeca. Aí o saque flutuante da Rebeca pra cima da Andressa. Andressa peixou por trás. Vitória. Andressa soltou o braço. Direto pra fora. Dezesseis e dezenove. Rebeca. Andressa. Vitória. Aí a Andressa atacou a defesa. Ana Patrícia, linda defesa da Andressa. Vem pro contra-ataque. Aí a Maguinha botou muita força na bola. Jogou atrás da quadra azul. Dezoito, dezenove. Meu amigo, a vantagem grande que tinha o time Andressa e Vitória foi pro ralo, hein? Caiu pra um ponto. E agora... Professor Fred Dias, meu amigo, vai ter que tirar aquele as da manga ali. Vai ter que botar todo o seu conhecimento pra fora pra reajustar o jogo do time que estava vencendo com folgas esse segundo sete em vias de empatar o jogo. Porém, é, meu amigo, o Castelo de Areia, como eu falei, desabou, hein? Desabou. A vantagem foi por terra. E tá aí na sua telinha com o apoio do patrocinador oficial do vôleibão brasileiro, chegando a 30 anos de casamento, né? O Banco do Brasil com a Confederação Brasileira de Vôleibão. Mostrando aí a torcida mais linda, mais atuante, mais apaixonada do vôleibão de praia mundial, a torcida Vôleibrasil, hein? Obrigado a você, internauta, componente da torcida Vôleibrasil, pelo carinho, pela audiência. E demonstrando, como sempre, o seu amor, seu carinho, o afeto ao vôleibrasileiro. O melhor vôleibraia de praia do mundo, hein? Aí, Andressa... Opa! Conseguiu ver essa bola marcando o 20º ponto. 20 e 18. 20 e 18. 20 e 18. 20 e 18. É isso aí, Andressa! Tá aí, ó, que hora pra se redimir, hein? Se ela teve algumas falhas de percurso ali, no finalzinho desse segundo sete, apaga tudo com esse ex belíssimo, finalizando o sete em favor do time amarelo. Andressa e Vitória vencem a Rebequiana Patrícia no segundo sete por 21 a 18, empatando o jogo. Vamos, então, pro time break por aqui, hein? E um jogo desse nível técnico, né? Merece time break. Aí o sorteio já pra definir quem começa sacando, quem recebe na volta, no último set no derradeiro. E é pra definir. Vaga pra semifinal, hein? Vamos ao rápido intervalo. Daqui a pouquinho voltamos ao vivo, aqui direto da cabine na Arena, montada no CDV da Confederação Brasileira de Vôleibol. É tapão, hein? Continuem ligados, de olho na telinha. Já, já voltamos. E aí, daqui a pouco, então, quando eu gasto um comediante. Aí, tipo, deixaram a poltrona, deixaram ele, traz o camarim direita, a gente. Calma, não sei. E aí, o camarim vai tirar a bola. Não, já vou, calma, hein? Se não for isso, você vai entrar tirando a bola. A bola, a bola, a bola. Aí, já voltou, né? A gente, assim, assumiu o que eu quero fazer 20 minutos. Cinco minutos eu vou fazer de churro. Porrada, que ele começou a entrar, tá, tá. Porque o outro era muito ruim. A poltrona começou a me gastar de loja, assim, mas eu lavo. Aí, eu... Bom jogo, hein? Aí, na Patrícia, marca de primeiro ponto no sete desempates do derradeiro. É o último, não tem outro, hein? Essa é a última chance de tentar avançar para a semifinal. Vale-vaga na semifinal. Que jogaço, hein? Ana Patrícia e Rebeca faturaram no primeiro sete. Vitória e Andressa conseguiram um empate no jogo com uma vitória impressionante também no segundo sete. E olha o que fez a Ana Patrícia, hein? Conseguiu se virar ali para marcar o 2-0. Uma bola espremida ali. E a craque, nessa hora, faz realmente a diferença. Sactático da Rebeca. Andressa. Shot fundo corredor. Ana Patrícia caiu, bloqueio para a diagonal. Maguinha esperta, malandra, viu? O corredor abrindo, jogou essa bola lá. Um, dois. Aí, Andressa, no saco tático também para cima a Ana Patrícia. Linda defesa da vitória. Aí vem para o contra-ataque. O que é isso? Quem está em casa pode bater palma para a vitória que fez essa garota, hein? O que é que fez essa garota? Linda defesa. Voou para a bola no contra-ataque. Uma linda tesoura. A vitória empatando esse time break 2-2. Aí, Andressa. Sacando o chapado para cima da Ana Patrícia. A Ana Patrícia abriu, acentuou, veio para a entrada de reggae e botou a Andressa. Aí, Andressa não tocou ali para cima da Ana Patrícia. Virando o jogo para a equipe amarela. 3 a 2. Mas eu não vou passar nada. Você está com medo? Vai. Então é só dar uma aguinha. Ela é tipo uma aguinha. É um spray. Vai assim. Mas eu gosto de aguinha, porque eu não amo suja. Aí, Andressa, preparada para o saque. Sacou bem. Saque tático. Rebeca. Linda defesa da vitória. Vem para o contra-ataque. A vitória é para mais de uma bola. Acertando a pancada com desvio na marcação da Ana Patrícia. 4-2. Andressa sacou para cima da Ana Patrícia. Ana Patrícia cheia de vontade. Largou o ácio nessa bola. 3-4. 3-4. 3-4. 3-4. 3-4. 3-4. Para cá do jogo, 3-4. 7 de desempate. Tie break. Ana Patrícia sacou na rede. 5 para a vitória. E Andressa, 3 para a Rebeca e a Ana Patrícia. 7 de 15 pontos. 7 de tiro mais curto. A margem de erros diminui, né? Não pode vacilar. Ana Patrícia. Rebeca. Ana Patrícia. Aí o shot no meio fundo. Por fora do bloqueio. Dá a Andressa. 4-5. Ela precisa disso. Que louca. 7 de rosto. 3. Bom, saque da Rebeca para a linha. Vitória. Andressa soltou a pancada. Deu defesa da Rebeca. Aí a Rebeca no contra-ataque. Andressa. Vitória. Levantando de manchete no capricho. Para Andressa largar essa bola. Aí o ataque paralisou da Andressa, hein? Largou na frente da Ana Patrícia que parou, né? Congelou. Só ficou olhando a bola cair ali no pé. A Imperatriz. 6-4. Andressa. Concentrada a maga. Sacou para cima da Ana Patrícia. Ana Patrícia pela entrada. Bola batendo o bloqueio da Andressa. Porém, na volta. Deu aquela resvalada na antena. É o quinto ponto do time. Ana Patrícia e Rebeca. Segura a chapa, hein, malandro. Ana Patrícia vai vir com a mão pesada nesses ataques à Imperatriz. 3-3. Ana Patrícia. Sacou para cima da vitória. Da Andressa, aliás. Vitória. Puxou essa bola. Vitória no levantamento de manchete para trás. E a maguinha, no cutshot, deixou essa bola em cima da linha da quadra azul. 7-5. Vitória sacando o chapado. Rebeca. Ana Patrícia. Aí a Rebeca. 1. Que bola da Rebeca. Aí esse cut. Para a diagonal ali da Rebeca. A vitória ainda chegou na bola, hein. Tentou botar para cima a bola batendo o pé da rede. Acabando alcançando a Andressa. 6-7. Rebeca sacando para empatar. Vitória. Andressa. Aí a vitória. Rebeca de primeira. Vitória. Pediu por trás. Andressa mexeu o bloqueio. Aí a vitória solta o braço para cima da Rebeca. 8-6. Aí o professor Reis Castro para dar aquela quebrada no ritmo do time Andressa. Vitória solicitando tempo. Que jogão aí para você internauta que nos dá essa especialíssima audiência. Muito obrigado pelo carinho. Obrigado pela participação na nossa transmissão. Pela interatividade. Você é o melhor voleibão de praia do mundo. Voleibão brasileiro. O melhor circuito de vôlei de praia do planeta também. O circuito brasileiro. O circuito para revelar jogador é jogador bom, hein. Tudo isso com um trabalho de base excepcional, altamente profissional da Confederação Brasileira de Voleibão. Que trata realmente a sua base com carinho. Oferecendo também um circuito de base fortíssimo para a nova geração que vem chegando, que vem pedindo passagem. E já incomodando aqui no circuito brasileiro profissional. Muitos garotos, muitas garotas ainda da base se aventuram por aqui, passando pelo qualifying. Alguns avançam, avançam, alcançam a rodada principal. Batem de frente com os principais times do país. E conseguem aí uma casquinha para cima desses times, hein. Olha a Rebeca brigando com a Andressa. Dono ponto para a equipe amarela. Vamos ver quem não riu primeiro. Aí a Andressa, preparada para o saque. Aí o saque tático para cima da Ana Patrícia. Rebeca, chamou a Ana pela entrada de rede. Toma ali, pancada da Imperatriz. 7 e 9. Ana Patrícia sacando para oito. Sacou na paralela. Chapado, vitória. Se virou bem, Andressa. Vitória pela saída de rede. Aí a Ana Patrícia tentou a defesa. A bola rodou, se afastando da Rebeca. 10 e 7. Vitória, sacando no meio. Ana Patrícia entrou para a bola. Rebeca. Aí a Ana Patrícia atacou essa bola. E caiu direto na linha de fundo. 8 e 10. Andressa solta o braço para a senhora da Rebeca. 11 e 8. Está acabando. Está acabando. Está vendo? Cuidado. Andressa preparada para o saque, hein? Vem saque bom. Sacou para a linha. Acabou jogando para fora. 9 e 11. Ana Patrícia esperta. Fez o golpe de vista. Viu que a bola é fora. Deixou passar. 9 e 11. 9 e 11. A Ana Patrícia sacando para cima da vitória. Saque chapado. Andressa chamou a vitória pela saída de rede. Bloqueio da Ana Patrícia. 10 e 11. Olha aí a Ana Patrícia e Rebeca botando o elevador para subir. E... Mais uma vez a Ana Patrícia sacando para cima da vitória. Aí a vitória dessa vez no lobby para o fundo de Agorau. Por trás do bloqueio da Ana Patrícia. 12 e 10. Essa menina é cascuda, hein? Tomou-lhe um toco da Ana Patrícia. E na jogada seguinte meteu esse lobby na forquilha. Ana Patrícia tentou devolver. Jogou para fora. 13 e 10. A vitória sacando para cima da Ana Patrícia. Rebeca chamou a Ana Patrícia. Aí a bola. A Ana Patrícia pegou no bloqueio da Andressa na rede. Caiu na quadra azul. Andressa em vitória tem a chance de fecharem o jogo. No saque da vitória. Vai sacar para o jogo. É a bola de cristal da vitória. Se cair quebra, hein? Caiu sacou para cima da Ana Patrícia. Reboca levantamento. Chuta de Ana Patrícia. Toma-lhe pancada no corredor. Salvando o primeiro match point. 11 e 14. Eu também estou mostrando a bunda. Olha o carneiro. Aí a Rebeca sacando para cima da vitória. Andressa, vitória. Largou essa bola com desvio no bloqueio da Ana Patrícia. Com isso, fim de papo aqui na quadra central. Andressa e vitória numa virada espetacular. Derruba a dupla atual campeã brasileira. Dupla Olímpica do Brasil. De virada no time break. Parabéns, Andressa e vitória. Parabéns, Fred Dias. Parabéns também a Ana Patrícia e a Rebeca aqui.